Oi gente, pois é, eu preciso explicar o que é a Operação Faroeste pra vocês entenderem o tal do bilhete que supostamente uma desembargadora que foi presa pela Operação Faroeste teria o nome do Rui Costa. Bem, a Operação Faroeste é uma investigação que busca identificar lavagem de dinheiro, organização criminosa, venda de sentenças, enfim, está investigando um conjunto de irregularidades que envolvem, embora não fiquem restritas, a muitas pessoas ligadas ao nosso sistema jurídico daqui da Bahia, né? E já tem gente, algumas foram presas, inclusive uma das pessoas que foi presa tinha acabado de ser homenageada no dia anterior, quer dizer, a situação do nosso judiciário é um negócio assim a gente tem que rir pra não chorar porque a situação é braba. E as falas do Rui Costa a gente tem que também analisar. O pessoal que me acompanha aqui sabe que eu, que sou uma pessoa de esquerda, não sou simpático ao Rui Costa especialmente pela indicação dele de secretário de saúde, que foi uma indicação de uma pessoa que não tem compromisso com o SUS. Então, quando o Rui Costa indica uma pessoa que não tem compromisso com o SUS ele meio que me autoriza a ficar com o pé atrás ou os dois pés atrás com ele, não é? Porque, enfim, a defesa dos direitos sociais pra mim é um ponto de partida, não é nem um ponto de chegada de um projeto de esquerda, libertária, democrática, enfim. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e, se você gosta do que a gente faz, tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se e um comentário fixado logo no início dos comentários, não é? Pois bem, gente, eu tô aqui com uma reportagem que traz justamente os detalhes não da Operação Faroeste, mas do caso que envolve o Rui Costa. O governador da Bahia, Rui Costa, negou que tenha atendido pedidos da ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. Hoje, em nova decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi revelada a existência de um bilhete de socorro para Rui. Diz o trecho. Pediram ao governador nos atender para que ele fale com Júlio Ribar, da Embrapa Vance, do aeroporto, para atender o pessoal da Adei Táxi Aéreo, Ieda Muricy Guimarães. Quer dizer, um bilhete meio, enfim. Questionado pelo B News sobre o bilhete, o petista ficou incomodado e alertou para que não se transforme a investigação em ação midiática. Olha só o que o Rui Costa falou. Eu sou a favor de toda e qualquer investigação. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se continuarmos transformando a investigação em ação mediática, nós vamos aumentar o desemprego. A mensagem que a gente está passando para o exterior é a pior possível. A de absoluta insegurança institucional e jurídica. Afirmou o governador presente na inauguração da Policlínica Regional de Simões Filho. Essa fala dele não foi muito boa não, porque ele falou assim A imagem que está passando é de insegurança institucional e jurídica. A imagem que ele está passando é que não quer que se faça muita cobertura desse tipo de notícia. O que eu acho que deveria ser o contrário, não é, governador? Muito pelo contrário. A gente deveria estar, você especialmente que é governador, deveria estar dizendo que é absurdo, venda de sentenças, é uma coisa assim horrorosa. Nós temos que chegar ao fim desse negócio aí. A mídia tem que divulgar porque esse tipo de coisa tem que ser absolutamente condenada e tem que ressaltar o lado positivo da operação ter descoberto isso. Então esse é o lado positivo. Isso é o que tem que dizer para o exterior, para pessoas que estão desconfiando do Brasil. Pessoas que estão desconfiando do Brasil, sim, infelizmente isso existia, mas a nossa polícia, os nossos investigadores, os nossos promotores, a corrigedoria foram atrás, descobriram e os culpados serão punidos. Essa é a mensagem boa que precisa sim ter atenção mediática. Você dizer que não deve transformar em ação mediática fica parecido que quer abafar, mas aí depois ele tentou salvar, né? Ele defendeu uma investigação rigorosa em respeito aos fatos que envolvem os desembargadores e juízes. Percebe? Parece que fica falando uma coisa e depois fala outra meio para compensar e tal. Eu diria o seguinte, numa situação dessa, e aí eu vou ser bem sincero com vocês, eu quero toda a atenção mediática. Eu acho que a gente tem que expor e ressaltar o lado positivo disso estar sendo descoberto. Mas as pessoas que estão sendo descobertas com esse tipo de atitude, juiz que vem de sentença, uma desembargadora que foi encontrada com mais de 100 mil reais em casa, quer dizer, gente com malas de dinheiro, gente do jurídico envolvido com organização criminosa, a gente tem que dizer, não, 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 não vamos dar visibilidade para isso. Não, tem que dar muita visibilidade, tem que saber o nome dessas pessoas, saber... Inclusive, imagine, porque eu fico pensando, e sou eu, né? Não sei vocês. Vocês eu acredito que sim, porque o meu público é muito bom. Mas eu não sei, assim, o governador e outras pessoas em volta. Eu fico pensando em todas as pessoas que foram prejudicadas por essas sentenças vendidas. Porque imagine a seguinte situação, se esse pessoal estava vendendo sentença, teve gente que se beneficiou, que provavelmente não deveria ter se beneficiado, e teve muita gente, muita gente que se prejudicou de formas inimagináveis, porque quando a judicializa, pode ser questão de saúde, pode ser questão de herança, pode ser questão de muito dinheiro, pode ser questão de emprego, tantas coisas diferentes que pode ser. E milhares de pessoas, milhares, literalmente milhares, podem ter se prejudicado gravemente com a ação criminosa desses desembargadores e desses juízes. Isso daí não merece só atenção midiática, não. Isso daí merece atenção midiática internacional. E as nossas instituições e os nossos líderes têm que dar espaço para isso e ressaltar o lado positivo, que é o lado disso estar sendo descoberto, da investigação estar chegando nessas pessoas. Esse é o aspecto positivo do episódio, da notícia. Agora, olha só, Rui minimizou o papel encontrado pela Polícia Federal e tratou a situação como algo natural, já que, segundo ele, qualquer um pode eventualmente encontrar o bilhete que alguém entregou a um prefeito, um vereador e um deputado. Eu não quero aqui fazer nenhuma acusação a Rui Costa, porque eu acho que o bilhete não é suficiente para fazer nenhum tipo de acusação. nenhum tipo de acusação a princípio. Ter um bilhete de uma pessoa que foi presa dizendo que queria pedir ajuda dele para alguma coisa pega mal, mas não é prova de nada essencialmente. No entanto, se eu fosse o investigador do caso, eu iria investigar isso. E eu recomendo aos investigadores, e acho que a gente tem que defender, que essa linha de investigação seja investigada. Nem que seja para mostrar que Rui Costa não tinha nada a ver com isso. Até para tirar a suspeita. Se ele tinha ou não tinha alguma coisa a ver com isso, deve ser investigado. Também acho que não é uma prova, assim, muito significativa. Ter um bilhete dizendo que era para o fulano, não é suficiente. Mas tem que se investigar. Se não se encontrar nada, dizer, olha, realmente não tinha nada. Rui Costa não tinha nada a ver com isso. Não tinha relações com esses desembargadores. Fim de papo. Agora, não é porque é uma pessoa do PT, ou não é um... Se fosse do PSOL, se fosse do PCdoB, se fosse do PDT, se fosse do PSB, que a gente vai dizer assim, não, não, não. É do nosso lado. Gente, vocês sabem que eu não sou assim. Eu disse, inclusive, já há muito tempo, que ficou comprovado que vários dos tesoureiros do PT cometeram atos ilícitos, corruptos. Muitos deles, inclusive, estão justamente presos. Eu sempre disse também que algumas das prisões, não todas, algumas das prisões, as evidências eram ruins. E por isso, me parecia que tinha um fator político. E o fator político, como vocês bem sabem, foi sendo comprovado ao longo do tempo. Que era uma coisa que eu não tinha certeza, porque também a gente lida com as informações disponíveis, e foi cada vez mais ficando claro o fator político em algumas prisões. Mas não em todas. Geddel tinha mais de 50 milhões de reais em um apartamento. Eduardo Cunha tinha conta no exterior. E essas pessoas foram empoderadas. Durante, inclusive, governos petistas. O fato de eu ter simpatia por algumas pessoas do PT não faz que mude os fatos. Esses fatos não mudam. Assim como o fato de eu ter simpatia por pessoas de outros partidos, não muda o fato de o pessoal do Tabata Marau e aqueles outros lá já estarem sinalizando que estão querendo violentar a nossa Constituição em relação à prisão segunda instância. Quer dizer, que não é corrupção, mas é um posicionamento nefasto que eu preciso criticar. Assim como não muda o fato que muita gente de partidos de esquerda foram financiados por empresários e devem muito aos doadores, e por isso que a reforma no mecanismo de financiamento de campanha é fundamental para não corromper os políticos do nosso lado. Os do outro lado, acho que vai ser difícil da gente resolver o problema, mas pode pelo menos minimizar essa situação. Enfim, são essas coisas que eu queria dizer para vocês nesse caso. E dizer para vocês que é dramático você pensar que tem tantos juízes, que tem juízes envolvidos com esse tipo de crime. Mas depois do que a gente viu na Vaza Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, não é nenhuma grande surpresa. Vamos combinar que, lamentavelmente, a gente saber que isso está acontecendo no Brasil não é nenhuma grande surpresa. Talvez a notícia boa seja, pelo menos esses, vão ser processados e eu torço para que os que ficarem comprovados que são corruptos e que realizaram essas atitudes, que sejam efetivamente presos. Que o dinheiro e os bens comprados com dinheiro sujo sejam confiscados. que a gente comece a fazer uma limpa, inclusive pegando o dinheiro roubado do dinheiro público. E que envolve também pegar o dinheiro roubado que foi roubado pela família Bolsonaro, com o funcionário fantasma do Eduardo Bolsonaro, com o Bolsonaro colocando a aval de funcionária. todo esse dinheiro público que foi roubado pela família Bolsonaro e o dinheiro público que foi roubado por pessoas ao longo dos tempos também deveria ser alvo de investigações e alvo de recuperação. Recuperar esse dinheiro. Porque esse dinheiro é nosso. É de todos os cidadãos brasileiros. E vem sendo surrupiado, roubado, por essa gente. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre isso, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.